É diferente, aonde Jesus está, o cara até desaparece, é por isso a mamãeira foi fechera, depois de Jesus entrar, nos se tornamos a jogadora, se tornamos a pregadora, é por isso Jesus tem a vida de pegar as pessoas que a sociedade descrimina, para tornar ministro do seu evangelho, Paulo é assassino, depois de Jesus se encontrou a cor nele, nos se tornou a sabedoria, se tornou a pregadora, será que Deus tem a vida? Será que posso avançar o mundo aqui neste lugar? Já quero começar a pregar, vamos avançar, eu quero dizer que Jesus é mais do que a química, a química tem poder de transformar outra coisa, a química tem poder de transformar um objeto, mas Jesus é verdadeiro, o professor da química, é cada uma pessoa que tem mau comportamento, a química não tem poder de transformar caráter, mas Jesus é professor da química, que pega a parte dele no capítulo, E aí, aqui é uma coisa que eu tenho que conseguir, porque a química tem poder, será que a química tem? Eu quero dizer que Jesus é uma parte boa, é parte, a que o Sócrates pode escrever, a química dele não pode escrever, a química tem poder de transformar,